Olá, como algumas pessoas sabem, e digo algumas porque só um, em cada 10 portugueses vê a SIC, esta estação ao domingo à tarde tem um programa em que os artistas vão num caminhão deslocando-se pelo país. Esse caminhão vai, entre outras pessoas, Luciana Abreu. Ora, que bom que existe semelhante caminhão, pois a Luciana saiu lá da Bolha de Lisboa, dos corredores encerados da SIC e das montras espaventosas do Colombo e veio conhecer o mundo real. Obrigada, Daniel Oliveira. O caminhão já teve alguma utilidade. E o que é que descobriu Luciana? Pois, descobriu um Portugal desconhecido dos lisboetas. Aliás, os habitantes de Lisboa pensam que o país começa em Cascais e acaba em Vila Franca. O problema é que esta gente que vive refastelada lá em Lisboa, à custa dos impostos dos que trabalham no resto do país, por vezes, tem o incómodo de ter que conhecer aqueles que os sustentam. Foi o caso de Luciana. Saiu da Bolha e o que é que encontrou? Pois, eu digo-vos, encontrou gente pobre, que não tem dinheiro para ir ao dentista, crianças descalças e gente a pedir comida ao caminhão da SIC. Um horror que Luciana pensava encontrar apenas em Marrocos, afinal bastou sair de Lisboa. Luciana deve ter ficado espantada, ela que namorou jogadores de futebol que ganham 1 milhão de euros por mês e atende um ataque quando me disseram que havia gente que ganha 800 euros, isto é, 1250 vezes menos do que os jogadores de futebol que ela conhece. Eis o que disse Lúcia à revista TV 7 dias, ela que até tinha vindo de há poucos dias de passear pela doce Veneza. Hoje foi confrontada com esta contrariedade, verificar que afinal, fora de Lisboa, vive gente que vai pedir comida ao caminhão da SIC. O país está virado ao avesso, os portugueses estão a ser muito explorados. É difícil emocionalmente por causa do que os meus olhos veem e que não passa na televisão. Muita pobreza, pessoas que moram na rua, em barracas, sem condições, nenhumas, que andam descalças, vão pedir comida ao caminhão. É difícil assistir a isto. A minha parte solidária deu desempenho ao máximo, mesmo sabendo que no fim do dia vou para casa sem voz, sem força, às vezes agoniada. Sem querer comentar as declarações da Sra. Luciana, até porque ela, por tudo e por nada, atira com processos judiciais às pessoas, diz a Lúcia que cumpre a sua parte solidária. Pois muito bem. Fui ao Google e escrevi. Luciana abriu Benemérita. Luciana doou. E Luciana apoiou. O que é que apareceu foi que ela foi a uma torada para apoiar o namorado. Querida Sra. Luciana, o nosso canal está aqui disponível para divulgar a sua obra social. Não se faça derrugada. A gente não a conhece, mas isso não quer dizer que não exista. Diga-nos lá qual foi o hospital para o qual comprou uma máquina ou os bombeiros para os quais comprou uma ambulância que a gente divulga aqui, sem espinhas. Descobrir que há pobres e miseráveis em Portugal não é o único motivo pelo qual Luciana tem sido notícia. Também o facto de ter descoberto que uma tal Gisela, não sei das quantas, anda pendurada no toureiro que é namorada dela, da Luciana, bem. Também a trouxe para notícias das revistas Corde Rosa. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.